Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Djalma de Oliveira Neto, ele que é terapeuta holístico, radiestesista, discípulo da grande Flávia de Branco Universal, e ele frequenta os nossos trabalhos, está com a gente há quase 40 anos, ele começou nas orações aqui em casa, antes da gente estar lá na Brasleme, onde nós estamos há 30 anos, né? Então daqui a pouquinho a gente vai dar boas-vindas para o Djalma, hoje ele vai falar sobre reconexão espiritual através da apometria. Apometria é um assunto muito atual, eu indico que todos possam aí se permitir saber mais sobre, para que você possa consultar a sua energia e estar manifestando a irradiação da tua alegria, felicidade, saúde, plenitude e tudo aquilo mais que você deseja e quer vivenciar agora nesses momentos de transformação planetária. Quero convidá-los amanhã, eu estou aqui às 5 horas conversando com Albano Macedo sobre esse mega eclipse que vai estar acontecendo, o eclipse parcial da Lua na sexta-feira, dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira, inclusive aqui no nosso amado Brasil, e teremos esse mega eclipse e o Albano vai estar fazendo uma vivência no dia 18, quinta-feira, sete e meia da noite, no Zoom, para quem quiser participar, ele vai estar oferecendo o seu mapa astral e mais um e-book, para que você possa saber como é que esse eclipse afeta a tua vida agora. Djalma, você tem como pedir para mim, para entrar no vídeo? Eu não estou conseguindo colocar você para participar por algum motivo. Estou apertando o seu nome e não aparece nada. Então, eu gostaria de... Vamos ver se a gente consegue... Se você puder pedir para participar, eu te ponho no ar. Porque só ali dando tchau, eu não consegui colocá-lo ao vivo conosco. E aí, família Pax, como estamos nas energias desse nosso novo tempo? Yes! Agora a gente vai dar boas-vindas ao Djalma, para que a gente possa estar com qualidade sobre a geometria, a radiestesia e todas as forças da Mãe Natureza e da Mãe Terra. Tudo bem, Djalma? Bem-vindo! Tudo bom e você? Já acerta agora! Certo, está ótimo! E aí? E a vida? Corrida? Poxa vida, bastante, né? Com esse movimento todo também, fora aqui na Terra, o movimento astral todo também, né, Carmen? São portais, eclipses, aí está falando agora, esse movimento todo, que nesses... São 40 dias, praticamente, que nós vamos ter as duas eclipses, os três portais que vão se abrir. É muita coisa, né? É tudo junto, é bom, é bom. Sim, sim. Não, é bom, é ótimo. Isso traz toda uma mudança, né? Assim, a gente sabe, nessa manifestação toda, né? E eu acho que também esse tema, né, que eu acabei selecionando para a gente trabalhar hoje, né, conversando um pouco com o pessoal sobre esse tema da reconexão espiritual, tem muito a ver com isso, né? Porque as manifestações que estão ocorrendo, né, assim, no portal 1111, que é o ano passado, e agora vai ter os próximos, agora em dezembro e tal, as pessoas já vêm sentindo, né, algumas manifestações, algumas sensações, e não tinham muita explicação, e quando você começa a explicar um pouco, elas começam a se atentar, né, no momento que estão vivendo, aí falam, poxa, então é isso, já sei que estou num momento diferente da minha vida, né? Então, eu acho que esse tema vai ser bacana para a gente conversar hoje. Eu, nesse trabalho todo, né, da cometria, mais, né, dos anos que a gente trabalha junto, e, poxa, vai sempre agradecendo muito, né, o aspecto principal, né, assim, da reconexão espiritual, né, que não é uma conexão, né, eu gosto de frisar isso com as pessoas, né, que a conexão você faz com um aspecto que você não conhece, você se conecta a uma energia, a uma egrégora, né, alguma vibração, enfim, né, e a reconexão espiritual é de volta a nós mesmos, né, é voltarmos para casa, né, voltarmos para onde nós viemos e somos, né, como essência, né, então, a apometria é muito conhecida, as pessoas conhecem um pouco de apometria, o que já ouviu falar, sempre liga a apometria a aspectos de obsessão, aspectos mais densos, pesados, assim e tal, que realmente fazem parte de um universo todo, né, da espiritualidade. Mas ela pode ser muito mais simplificada, a gente entender, nesse lado, né, da retirada, da retirada das interferências, que nós chamamos, que não permitem, né, que haja um fluxo de uma conexão maior, né, uma conexão entre ela e ela mesma, né, e quando isso, a gente começa a trabalhar pela apometria e as pessoas começam a tirar, a eliminar as interferências, né, através do processo, ela volta para ela mesma e ela se sente maravilhosa, se sente, né, engrandecida, no êxtase, num outro patamar de vida, que realmente é ela para ela mesma, né, nada mais que isso, num lado simples, né, eu gosto muito de simplificar as coisas, quem me conhece assim, a gente sabe, eu gosto muito de simplificar, tem gente que gosta de dificultar, eu gosto de facilitar as coisas, porque eu acho que só facilitando que a gente pode atingir mais pessoas, né, para conversar, para pessoas entenderem, né, não falar com as palavras assim, mais fáceis de a gente entender. Então, a apometria, ela trabalha nesses aspectos das limpezas, né, vamos dizer, das interferências, que não permitem que os fluxos normais das pessoas se manifestem. Então, por quê? Porque há interferências a todo tempo, nós somos, né, o tempo todo, somos atingidos por interferências, né, vibracionais, energéticas, na nossa vida de hoje, e de outras vidas que nós trazemos, né, cara, e de outras existências, de outros processos nossos, de encarnações, ou vidas passadas, cada um tem o nome, né, cada religião tem o nome para isso, mas todas vão para o mesmo lado, né, que há realmente, né, uma continuidade de vida e tudo mais. A gente entender nós, como eu sempre falo, eu uso o termo, né, do ser de luz que nós somos, né, da nossa essência de luz, o ser de luz. O ser de luz nosso é eterno, o ser de luz que já veio, né, como outros seres, né, estamos aqui hoje, né, você está, Carmen, eu estou, Djalma, né, nós não somos, né, então, o ser é o ser de luz. E esse ser de luz, ele tem, ele trabalha, tem também as coisas, né, as interferências, as situações que, poxa vida, há quanto tempo, né, quanto tempo nós estamos nessa, nessa vida, né, vamos dizer, assim, melhorando e querendo aperfeiçoar e de uma encarnação a outra, de uma vida a outra, de um processo a outro, né. Então, as absorções que nós trazemos numa existência, que muitas vezes interferem, né, Carmen, nessa vida de hoje, não só, as pessoas ficam paradas pensando por que eu fiz nessa vida para ter determinada coisa, situação, por que que acontece, mas não é nessa existência, né, não é alguma coisa dessa existência, é uma coisa passada, mal resolvida, né, que trouxe alguma coisa que substratou algum gatilho para isso, né, para isso acontecer. E a apometria, ela trabalha nesses aspectos. Então, a gente, nessas manifestações aí, de portais, e nós estamos vendo aí, dessas liberações energéticas aí, numa, né, acho que, né, parece que entra numa oitava mais forte aí para todo mundo, para conectar, reconectar, é puramente isso, né, da manifestação, as pessoas saem preparadas para sentir tudo isso, né, e o sentir, né, eu sempre falo que é o grande, é o grande, é o grande diferencial, né, que nós temos que ter entre as pessoas, aqueles seres que já atingiram algum grau, que seja o mínimo, né, de alguma evolução, é sentir, permitir que se sinta, né, Carmen. Então, é fundamental. Então, todo o trabalho vibracional energético trazia para a gente sentir, né, então, a gente tem isso, né, todo o trabalho seu que você faz, né, dessa manifestação toda, de, né, que a gente sente, né, a vibração, sente as energias, sente, não precisamos ver nada, né, não precisamos presenciar nada, né, assim, fisicamente, no olhar, né, pequeno nosso, que muitas vezes, pessoas que, que ficam buscando, né, aspectos, assim, de formatar, de ver, não, quero ver, preciso validar isso aqui, preciso dizer que isso aqui tem, é verdade, eu não estou vendo nada, então, não acredito. Infelizmente, né, elas deixam de se sentir, deixam de se conectar, né, entendeu? É nessa essência que eu quero trabalhar nesse lado, de divulgar um pouco mais a apometria para esse lado, para esse lado das pessoas sentirem novamente. E é tudo, faz toda a diferença para todo mundo, né? Claro, isso é verdade. Pois é, eu queria saber, você está fazendo atendimento presencial na Pax e também online. Isso. Duas energias separadas. E agora? É, nós estamos nos dois. É, nessa vibração agora, nesse momento agora que a Pax também abrindo mais, né, assim, e é muito bacana, né, a gente vê o pessoal indo para lá e tem esse movimento novamente ou foi outro dia lá e foi muito bacana, né, rever toda a estrutura lá, muito bonito. E esses atendimentos lá são presenciais, as pessoas que querem, realmente querem ir lá porque vão, né, por uma atividade ou outra. E a distância, porque a distância, né, ele cresceu muito, né, na pandemia, acho que todo mundo que trabalha com a parte holística, né, e olha, e como foi isso, porque realmente, né, nós não trabalhamos na parte física, né, não tem, não há interferência física. E a espiritualidade, acho que com toda essa, tudo que está por trás, né, da pandemia, né, que a gente entendeu, né, o lado dos bastidores, isso tudo, teve uma intenção muito grande e de facilitar, né, as aulas virtuais, as reuniões virtuais e os atendimentos também para muita gente, né, então foi muito interessante que as primeiras pessoas que apareceram, né, foram de fora, do estado de hoje, muita gente de longe, daqui de São Paulo não tinha ninguém, então, porque, um recado, né, Carmo, que você vai ter olhado e falar assim, olha, na sua cabeça isso aqui, sério, pode ser para longe, pode ser para a Europa, os Estados Unidos, não tem problema, né, você vê que bacana, né, e a eficiência, né, do trabalho. Então, hoje, por conta disso, da comodidade também, tem sido bastante os atendimentos à distância, tem sido, tem crescido bastante mesmo, né, e eu acho super válido também, a intenção chega igual, a gente trabalha com as pessoas, né, várias pessoas que já passaram, relatam e falam, realmente, o feedback é mesmo de uma pessoa que está presencialmente, então, valida, né, qualquer processo que você fica tranquilo que vai chegar. a energia está lá, né, então, a energia estando presente e flui, né, graças a Deus. Sim, ela está, justamente, essa distância física em que nós estamos, nós agora, por exemplo, é uma distância física das pessoas, mas espiritualmente, não há distância, né, quando a gente conecta com o lado espiritual e, às vezes, e na possibilidade de projeção da consciência, não há nenhuma distância, né, a distância é o pensamento, né, pensou, você está, pensou, você é, pensou, você faz, né, então, esse aspecto linear nosso da distância física, distância em quilômetros, distância, ela não existe, ela não tem, no lado espiritual, isso não tem formatação nenhuma, né, de existir, então, por isso que chega da mesma maneira, né. É, isso é verdade, isso é incrível. Eu adorei esse seu título de hoje, reconexão espiritual, porque as pessoas, nessa pandemia, tiveram uma grande oportunidade de realmente buscar na espiritualidade o ponto de apoio, de fé e de manifestação. Sim, foi uma oportunidade mesmo, assim, pra verdade, pra todo mundo, né, porque tivemos, né, os conflitos, né, vamos dizer que, claro, o conflito, porque, às vezes, dá pra entender, Cláudio, porque as pessoas, né, não paravam pra isso, elas não paravam pra si, e a pandemia fez todos pararem, né, parou, parou sua vida, então, parou, e muita gente, quando parou e começou a ver, não gostou muito do que encontrou, né, ela não gostou muito da, do que achou, né, do que foi que teve que trabalhar, teve que perceber, teve que manifestar, mas isso é bom, porque é oportunidade, tudo é oportunidade, né, não é só rosas, maravilhas, claro, se teve essa oportunidade de não encontrar alguma coisa que era não legal, e despertou pra que isso, falou, poxa, essa maneira não é bom pra mim, isso aqui não é da minha vida, porque o que eu tô fazendo com a minha vida, nessas reflexões que, né, tem N relatos aí de pessoas, então, muito bacana, sobre a própria existência, né, sobre a morte, sobre as pessoas que começaram a pensar um pouco mais sobre isso, que víamos, né, no começo, a pandemia, ela era números, quando a gente começou a ver pessoas próximas, vizinhos, os parentes, ou seja, ela foi se estreitando, então, não era só aquela coisa do outro lado que, poxa, é um número, não, a gente, poxa, eu vi outro dia a pessoa e depois não tava mais, né, então, isso foi um fato real, isso cai, começa a cair a consciência, né, de uma maneira muito boa, acho que sempre desse lado positivo, né, então, você falou bem, assim, essa pandemia, a pandemia teve essa reconexão forçada, né, com todo mundo. Mas foi boa, estão perguntando se você faz curso também de apometria. Olha, o curso, curso não ainda, o curso ainda não de apometria, eu, agora com essa abertura, agora com a flexibilização, tudo mais, dá pra gente pensar novamente nisso, porque o curso, ele, pra mim, no meu contexto, né, eu vejo muitos cursos de apometria, que tem, mas eu acho que tem que ter uma parte prática, né, a gente tem que ter a parte prática junto pras pessoas praticarem, né, não somente você dar conteúdo, né, tem muitos cursos que estão, existem cursos teóricos, é fácil fazer, o curso teórico é muito fácil, é tranquilo, tem material pra burro, né, pra isso, mas a parte prática, né, que é o, o que realmente traz pra pessoa a efetivação, a segurança dela trabalhar com apometria, né, então isso é fundamental, então agora com essa flexibilização que aumentou, poxa, abriu, facilitou, então deve dar pra pensar nisso num curso teórico e prático junto, né, a gente trabalha nesses dois lados aí, então já já vai, já já vai sair alguma coisa aí, tem muita gente pedindo, na verdade tem muitas pessoas pedindo. Ótimo, então, São Germain sempre fala quando uma pessoa pede, é porque um milhão de pessoas precisam daquela mesma questão, então, vamos lá, né, vamos ter mais energia. É, não, mas eu acredito mesmo, porque assim, algumas pessoas, então acho que tem vários, alguns milhões, algumas pessoas já pediram, já falaram, comentaram, né, então, porque realmente esse lado da prática, eu considero, assim, é uma coisa minha, não é, não vou dizer que os outros cursos também tem cursos muito bons, tem cursos online, tem vários cursos aí, não há problema, mas eu, Djalma, é, porque eu faço, eu quero fazer o que foi bom pra mim, e na minha formação foi fundamental a prática, né, então eu, eu posso estar limitado um pouco, mas eu, eu acredito que vai ser o melhor caminho pras pessoas que fizerem o curso, ter a parte prática junto, e eu estar junto pra orientá-los, porque aí sim, aí ela, ela vai trabalhar, não adianta dar conteúdo, não adianta você dar um conteúdo, dar um diploma pra pessoa, dar um certificado, é mais um, né, tem tanta gente que tem tanto, tanto curso, eu vejo tanta gente, já fez tanta coisa, pessoas bacanas demais, nossa, que faço, não fiz tudo, fiz isso, e aí, o que você pratica? Nada. O que você trabalha? Nada. Poxa, né, né, então os buscadores, né, assim, eu acho bacana a busca, é legal, eu gosto desse lado da pessoa que é uma iniciativa, mas, poxa, se tem um buscador lá dentro, né, vamos ter um materializador também, né, vamos ter alguém que, né, um ser interno que cocria, né, como, né, expressão maravilhosa, cocriação, que a gente fala muito na Pax, é cocriação, que é cocriar, que é manifestar, né, esse lado tudo, né, então, por isso, muito importante, eu acho, não só ficar na teoria, não, temos que praticar. É, foi na conferência de metafísica de 96, que o São Jânio começou a falar sobre cocriação, faz tempo, olha, eu queria que você explicasse como é que é o atendimento de radiestesia e de apometria, são duas coisas separadas ou é tudo só? É, cara, foi bacana você ter abordado, porque muitas pessoas confundem um pouco esse lado da apometria e da radiestesia, da radiestesia e da mesa radiônica, né, as duas técnicas, a reconexão espiritual, ela está presente nas duas, né, nas duas técnicas, nos dois trabalhos, né, de atendimento. O que ocorre é que, assim, como a visão, né, de uma pessoa, na mesa radiônica, ela trabalha as interferências, impedimentos, situações que estão bloqueando a vida dela, que não manifestam, que não deixem, que a vida dela se flua, né, normalmente. E a mesa radiônica, pela dinâmica que é, pelo trabalho, possibilita trabalharmos também nas pesquisas no que está em torno dela, não somente ela, mas no entorno, né, situações profissionais, mudança de emprego, mudança de trabalho, de local, de moradia, relacionamentos, que é o campeão de, relacionamento é o campeão de audiência, né, todo mundo quer o relacionamento, assim, ou quem não está, quem está, quem não está, enfim, né, várias situações, mas a mesa radiônica é um atendimento, né, um atendimento que a gente faz, resolve as situações que estão naquele período, aquela mora e pouco, a gente resolve, tudo bem, e tal, e trabalha junto. A apometria, ela já é um tratamento, né, ela já é, ela não é somente uma sessão e pronto, e termina, não, ela é, eu passo isso para as pessoas, da importância de entender a apometria como um tratamento, de que vai isso efetivar, realmente, os processos de bem-estar nela, de cura, né, interna, não somente ter aquela sensação de alívio, poxa, sentir bem, sentir leve e tal, poxa, tô bem, e da manhã ela volta, porque não, não, porque o que é tratado durante o processo apometre, ele é tratado, efetivado, e aquilo não volta mais. então, esse tratamento, que aí às vezes demanda uma, duas ou três sessões, depende da pessoa de conversar e ver, como que é feito, como que pode ser feito da melhor maneira, isso traz um entendimento diferente da mesa, que é uma consulta, a mesa, né, é uma, então a radiestesia trabalha muito bem nesse lado, né, na mesa radiônica, nas limpezas, desimpedimentos, retiradas de coisas do passado, de, bom, as pesquisas é fundamental pelo pêndulo, a gente tem feito muito trabalho de pesquisa de, pela radiestesia, que é um dos aspectos que eu sou apaixonado pela radiestesia há muito tempo, da possibilidade, né, da conexão que a gente faz, né, quando tá com o pêndulo, né, e a conexão que é uma conexão, né, não sei, não questiona de onde vem, de onde é, mas é uma conexão de luz muito grande, e a mesa minha, que eu trabalho, como é ancorada na fraternidade branca, né, os mestres, então, é maior tranquilidade de trabalhar, que eu sei que tá sendo feito sempre o melhor pra aquela pessoa naquele momento, né, porque é a conexão, acho que todas as mesas radiônicas, né, que tem as arturianas, as pleidianas, as mesas plânticas, enfim, tem vários nomes por aí, tem cada uma de férias, né, gregos de trabalho, né, a minha pela identidade, e depois eu fui entender, né, toda a identidade minha com a fraternidade branca, né, aí você volta pra trás e fala, poxa, eu fui fazer na casa da Carmen há 35 anos atrás, né, que eu não sabia nem o que ia acontecer na minha vida, né, Carmen, então, na verdade, a conexão já vinha lá atrás, né, a gente nem sabia, né, que tinha, né, que ia existir todo esse movimento, e, então, aí eu entendo, aí eu falo assim, poxa, desde quando você começou? Eu falei, olha, eu acho que eu não sei, eu acho que eu comecei desde muito tempo atrás, porque eu não tinha noção, né, eu fui ter noção há pouco tempo, há anos, poucos anos atrás, mas a preparação, né, a conexão, né, que na verdade foi feita naquela época, fez todo o diferencial, né, então, e a mesa, justamente, a vida me rodou tantas coisas, e a mesa que eu fui trabalhar, aprender, foi a mesa da Faculdade Branca Universal, então, é um presente, né, que eu recebi, né, do universo, né, nessa existência, ter essa conexão, essa, na verdade, esse caminho, né, livre de poder trabalhar, né, com toda essa energia de luz, então, é por isso, né, então, a apometria, né, de diferencial, é sempre isso, né, o fato. Não, é que a Fernanda está perguntando, quando é indicado fazer o trabalho da apometria? Então, a indicação, assim, a gente não sabe, nunca saber o que a pessoa está querendo trabalhar nela, né, o diferencial é o seguinte, quando a pessoa tem alguma situação interna dela, né, que é dela, da pessoa, né, a apometria vai trabalhar a pessoa, tá, vai trabalhar ela, conflitos, situações, barreiras, situações que ela reconhece que ela é o impedimento, que ela é um processo, que ela é o principal impedimento dela, né, então, esse processo dela, interior, interno, a apometria trabalha a pessoa, a mesa radiônica, ela trabalha a pessoa e o entorno dela, então, assim, as situações, às vezes, que ela pode ter conflitos antes do trabalho, situações de mudança, situações que, conto, relacionamentos, coisas que afetam ela e o meio externo, mas, eu sempre gosto de frisar muito, que é muito importante, que tudo parte de nós, né, tudo parte de nós para o meio externo, então, não adianta, muitas vezes, você fazer uma mesa radiônica, e querer equalizar, arrumar, entender, algumas situações à sua volta, se você não trabalha a você, né, Então, a gente, nós temos que ter a consciência que nós temos culpa no processo, entendeu? Então, essa, essa é, essa é a coisa mais difícil de conscientizar, mas a que é mais efetiva, né, quando a pessoa, ela compra essa ideia, fala, poxa vida, eu melhorando, o meu, o meu, o meu redor vai mudar, né, e realmente é assim que acontece, não é esperar o redor mudar para ela mudar, né, então, não é esperar as pessoas ficarem boas, de emprego ficarem bons, ganhar bem, tudo mudar para mim, não, é o contrário, você começa em você a mudança, começa em você, né, então, tem uma frase, né, do Gasparetto, né, que é muito bacana, que ele diz assim, né, que quando você não gosta do que você está, está recebendo, né, perceba o que você está emitindo, né, então, é uma via, né, de mão dupla, né, então, por isso que parte de nós, então, a diferença, a pessoa, dependendo da questão que ela quer trabalhar, ela, né, dentro dela interiormente, a pometria, trabalha ela, né, e assim, na mesa, e às vezes, assim, eu prefiro sempre começar, por exemplo, com a pometria, e depois a gente marca uma sessão de mesa, mas depois que a pessoa trabalhou ela, é mais efetivo, entendeu? É, porque não é mágica, né, que você vai colocar lá a mesa, e, enfim, curou tudo. Não, não. Se cada um não quer enxergar o seu lado obscuro, e realmente curar o mental, o emocional, o padrão de pensamento, todos os nossos problemas começam na cabeça, né, Djalma? Sim, todos. Nós pensamos. Isso, semana, está todo mundo com os nervos à folha da pele, por conta desse mega potencial do eclipse aí, que vai ser forte e aberta. Sim. Não chegou ainda, mas o dia já está muito forte, né, e então tem que se cuidar muito, tem que manter a serenidade, o equilíbrio, o harmonia, né, manter, porque assim, a conexão, nossa, nós somos seres sensoriais, nós somos seres de um modelo, somos todos sensoriais, então essa percepção dessas mudanças fortes que tem, né, a gente brincou no começo, mas isso realmente afeta muito as pessoas, afeta de uma maneira que, olha, muito forte, né, de gente que é mais sensível ainda, outros mais, outros menos, todos temos sensibilidade para isso, mas afeta de uma maneira que a pessoa não compreende, né, o que está acontecendo, né, e aí, se ela está num processo, assim, de não entendimento, ela vai procurar, culpar alguém, culpar o outro, culpar quem estiver próximo, a sociedade, o governo, enfim, mas não é, é essa manifestação que precisa, porque são como se fosse a possibilidade, né, do plano espiritual tocar as pessoas, né, de uma maneira, né, mais abrangente, né, então esses portais, né, essa eclipse, toda a energia que traz essa eclipse, é um toque, né, vamos tocar cada um aqui, né, mas é isso, no sentido, né, vai ser um chacoalhão, vai ser um chacoalhão, o que? É, é, um chacoalhão, né, para não assustar muito, para não assustar muito, né, é um toque, mas é um chacoalhão, a gente sabe que esse lado energético, então, a gente, é importante, né, as pessoas terem essa consciência, né, de voltar para dentro, para si, procurar algum trabalho que conecte isso, reconecte ela, né, a essência dela, porque nós, a nossa essência, né, Caminho, isso é muito bacana da gente perceber, quando nós somos crianças, da pureza da criança, né, a criança, a beleza de uma criança é a pureza dela, né, e essa pureza, né, essa essência, ela nós perdemos com o tempo, né, vamos perdendo, e nós vamos perdendo, isso é primordial, para a gente voltar novamente, a nossa, a nós mesmos, o que nós, o que nós, né, deixamos para trás, e a apometria, como técnica, que reconecta, ela aproxima, né, ela faz a aproximação, né, do ser de luz, da nossa essência, do ser, com nós mesmos, para que possamos aqui transitar, na vida, que nós estamos aqui, a gente não tem, está todo mundo igual aqui, não tem, ninguém, está todo mundo no mesmo páreo aqui, nessa existência, mas que nós possamos conectar aqui, transitar aqui, com aspectos cada vez melhores, mais leves, maior evolução, de entendimento, de compreensão, enfim, né, que possa ser melhor, a nossa existência, Yogananda fala muito, para nós observarmos, a nossa existência, para frente, né, de nós, não pensarmos, não nos preocuparmos, das próximas existências, né, não somente viver essa aqui, com carga do que passar, do que passou, mas Yogananda fala, que você vai ter outras existências, então você tem que olhar para frente, né, nessa... Tem que ver o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, muito bom, muito bom, e como é que você está sentindo as pessoas, estão mais otimistas, em relação a esse momento, que a gente está vivendo agora, por conta da energia invisível, você acha que ainda tem gente, que está perdida? É, eu acho que ainda tem, poucas ainda, ainda tem pessoas, que estão querendo ainda, entender, no lado... Mas você sabe que é interessante, eu tenho visto isso, e eu tratei algumas pessoas, nesse aspecto, que as pessoas que querem, ficam buscando validação, ou seja, buscando a explicação para os fenômenos, buscando, né, assim, coisas mentais, né, ou não mental, né, porque ela só tem o... Ela tem o mental dela. Então, o que que nós chegamos juntos, né, com as pessoas que eu trabalhei, esse lado, que ela, é um enorme bloqueio, dela mesma, para não se trabalhar. Então, como ela, não entende, um lado, material, vamos dizer, da explicação, por exemplo, como que é uma canalização, o que funciona, quem quer que vem, quem fala, como que é, poxa, você não tem que entender nada, você tem que sentir, né, é perceber. Eu falei para uma pessoa, sempre em casa, eu falei, você já viu o ar na sua vida? Não, nunca vi o ar. Mas você duvida que o ar existe? Não, ele existe, claro que existe. Então, você precisa ver o ar, você precisa dizer, precisa estar vendo o ar para dizer, o ar existe, mas é uma conexão divina, conexão, né, com Deus, conexão com o que a pessoa, com a crença criativa. Então, muitas pessoas, eu vejo, que estão buscando isso, né, mas de uma maneira, assim, de formatar, de que, desse lado todo, mas ao mesmo tempo, elas, elas estão se amolecendo um pouco mais, vamos dizer, porque a carga é muito forte, também, a carga energética, nutricional é muito forte, é muito forte, entendeu? Então, o chamado é muito grande. Quem não está nisso, é a única maneira de passar toda essa fase, né, que nós passamos, desse ano para cá, do ano passado, com entendimento maior, e passar com alegria, com disposição, com otimismo, é essa maneira da conexão, porque a vida pode ser muito pior para você, se você passar de uma maneira que você vai querer buscar a explicação para tudo, né, explicação racional pequena, mental, entendeu? Então, eu vejo que quem está nisso, sofre, somente sofre muito mais, eles não percebem isso, não tem essa abertura, e acabam sofrendo, sofre, 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 e não sabe por quê, né, mas é porque, né, eu acho que quer buscar, mas dentro desse buscador, há um sabotadorzão lá dentro, que não quer se trabalhar, entendeu? Ah, é isso, você pode ver isso? Preguiçoso. Preguiçoso, é, preguiçoso, fujão, né, vamos dizer, fujão, preguiçoso, isso é tudo, né, assim, na verdade, é o negativo que trabalha, né, cara, eu, 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 nesse tempo todo, eu, eu aprendi, né, assim, como, 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 trabalho todo, de, respeitar o lado negativo, né, o negativo existe, ele tem que ser respeitado, eu respeito, mas ele lá, eu aqui, eu não tenho aproximação nenhuma com isso, mas ele existe e tem sua força, então, as pessoas que se, que se, que se rendem, que se deixam para esse lado, né, infelizmente, elas, elas vão, vão para esse lado, porque é uma força muito grande que tem, então, as pessoas que conseguem enxergar esse lado, né, conseguem, conseguem enxergar que é um lado do luz, que é muito melhor, muito mais expansivo, muito mais alegre, muito mais vibrante, de crescimento, de uma expansão grande, né, do cardíaco, a gente expande, né, todo esse, né, o nosso chakra expande todas as nossas, as suas seres sensoriais, então, é fantástico, né, então, mas, ele está lá, ele existe, tem pessoas que estão lá, estão nessa energia, infelizmente, não dá, né, a gente, estamos os dois, os dados, a luz e a sombra sempre aderam junto, né, então, não é de agora, então, mas, né, vamos fazer nosso trabalho de formiguinha, né, de cada um, né, com formiguinhas aqui, que nós somos, você também, todo o trabalho da Pax, né, quanta gente, nesses anos todos, né, que você já, né, já despertou, né, para as pessoas, né, então, foi muito bacana tudo isso, né, então, é super importante, qualquer movimento, que traga ou despertar para as pessoas, se as pessoas acordarem e virem que tem um movimento grande, bacana, né, é um momento tão importante, né, que quem não estiver querendo enxergar, porque é bem isso, não quer enxergar, porque é impossível não ver que o mundo mudou, que a sua tecnologia é completamente diferente daquilo que já foi no passado, e que nós todos estamos diante realmente de escolhas muito fortes e drásticas, de mudança consciente, agora eu quero acreditar que isso é tudo para muito melhor, né, porque esse é o momento que a gente está vivendo, de expansão, de renovação, de reconciliação, e de confronto com o lado sombra, principalmente nessa semana, porque o eclipse mexe com nossos limites, com os nossos complexos de inferioridade, com toda essa energia, e eu acho bom, porque a gente tem que ser verdadeiro, né, Djalma, tem que olhar e falar, olha, sou assim, não quero, estou assim, não sou assim, não quero viver assim. É importante, essa que você falou é fundamental, né, da pessoa ser e estar, né, porque as pessoas podem estar passando por dificuldades, por um momento ruim, mas ela não é uma dificuldade, ela não é, ela tem que entender esses dois lados, né, tem pessoas que já são mais densas, que tem uma densidade por natureza, tudo bem, é uma questão, né, mas a grande maioria, né, que a gente vê, são pessoas que estão em processos, estão, e é transitório isso, só que infelizmente, né, Carmen, as pessoas hoje, elas buscam muitas, os atalhos, né, e o atalho vai para o lado do remédio, vai para o lado do, né, do, hoje tem um leque enorme de remédios, né, da alopatia, todo o que é para acordar, remédio para você dormir, para você acordar, para você ficar feliz, para você ficar triste, remédio para, né, então, não, tem tudo, né, que emoção você quer, cara, você quer ficar feliz, tem um remédio para você ficar feliz, você quer ficar triste, tem um remédio para você ficar triste, é incrível, quer acordar remédio para acordar, então a busca meio desenfreada desses lados, também são subterfúgios para não se trabalhar o espiritual dela então quando ela entender que ela precisa estar dentro dela ela não precisa ter um remédio, o remédio é uma muleta o remédio é um aspecto que pode ser por um período, lógico às vezes uma pessoa precisa por um momento, claro pode ser medicada, mas aquela aquela semana, aquele período, não viver uma vida de remédios, não viver uma vida aprisionada é horrível com os aspectos colaterais, então essa manifestação também isso cria uma dependência, cria uma fraqueza da pessoa se sentir fraca por não conseguir ela depender de um remédio então ela é fraca ela precisa daquilo, inconscientemente ela tem uma fraqueza, então por isso que quando a gente trabalha o lado espiritual pelo lado da apometria que conecta a pessoa, reconecta com ela mesma com a adolescência a um verdade é um êxtase a verdade é que a pessoa fica realmente numa uma 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 situação maior porque ela está dentro dela ela descobre que é ela mesmo poxa, e não precisa mais o remédio não precisa tanto vamos né começar né ao desmame né dos remédios assim tirar essa dependência né que eu falo às vezes com algumas pessoas sabe de começar a trabalhar mais você claro sempre acompanhamento médico apometria tipo outra técnica nenhuma vai substituir o tratamento né acompanhamento médico mas é que vamos diminuir a dependência né dependência é o problema né dependência é uma é uma fraqueza da pessoa muito grande não é uma pena né pois é mas eu você não pensa que é uma questão de decisão porque tem gente que está tão acomodado na forma de tomar remédio tal coisa e tal que não quer olhar pra dentro realmente se reformular né e realmente manifestar aquilo que tem de melhor que é a energia da vida a energia da alegria a energia da prosperidade tudo isso está na cabeça e no coração de cada um não é nada externo não sei porque as pessoas encarnadas acham que tem que esperar alguém fazer alguma coisa pra ficar feliz tem que esperar o resultado X de tal trabalho ou de tal entrevista pra ficar bem sabe ou comum da vida com tudo independente quais são os fatos e realmente arruma uma âncora fundamentada na fé seja lá qual for a prática devocional ou realmente vai ficar aí recorrendo a esses superfústios todos né e a pandemia mostrou bem isso mesmo né quem tem força quem tem de bem consigo e quem estava alinhado em relação a Deus a natureza e a si próprio porque meio que metade da metade do planeta perdeu o chão sim mudou tudo isso mas é mesmo mas esse aspecto é muito importante essa acomodação né que você fala realmente e aí precisa de aspectos né que eu prometi a pandemia veio trazer as pessoas do seu lugar comum veio levantar as do sofá para poder movimentar alguma coisa a pandemia teve esse movimento todo de tirar a pessoa da zona de conforto dela né para poder então muitos entraram muitos embarcaram nesse novo nessa nova oitava de luz nesse novo possibilidade de cura de elevação né muitos tiveram a sorte disso né outros ainda continuam na acomodação e acomodação é aquela coisa é a situação que a pessoa faz reclama né porque só reclama né então reclama 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 do ministério disso do trabalho daquela colocação mas nada ela tem que ver ela né então é tudo da pessoa ela começa com tudo ela que inicia ela que pode ser né a grande co-criadora da sua vida a grande manifestadora né então quando a gente trabalha os aspectos da apometria trabalhando os chakras né todos eles na harmonização deles que faz parte do processo né você tem um complexo aqui com o elemento fogo né da transformação do fogo né o fogo o fogo é diferente do que né se faz no trabalho de destruição o fogo é transformação fogo elemental que transforma né ele traz a transformação então essa chama né que nós temos que ter dentro de nós de transformar esse poder nosso esse fogo interno que transforma e isso tá a todo momento com a gente então você tem a todo momento nós temos né a possibilidade né de fazer não fazer de ir não ir de executar não executar né a todo momento nós temos isso a toda hora quem vai e faz executa o trabalho cresce tudo mais ele tem um resultado né e o outro que fica na acomodação que diz que a chama dele em vez de um fogo um fogo bonito um fogo latente mas é um foguinho pequenininho uma chaminha de fósforo ele vai ter o resultado também né dele da vida dele nesse sentido é verdade é escreveram que principalmente os jovens não querem despertar e a Fernanda diz que toma remédio para a tiroide e é uso contínuo porque ela tirou metade da tiroide veja remédio alopático que faz parte da tua saúde você tem que continuar o que o Djalma está se referindo do que eu dito eu é a questão de depressão síndrome do pânico essa parte intencional que acabou acometendo a maior parte das pessoas encarnadas nesse momento de pandemia não é isso Djalma sim sim porque a dependência dos remédios remédios que causam sensações emocionais que tratam o emocional a parte física da pessoa se ela depende de um diabetes depende de uma insulina isso é lógico vai depender sempre disso cardíacos com problemas do coração enfim ela com a tireoide tem que repor porque se o hormônio está sendo produzido normalmente ela tem que ter uma reposição hormonal disso isso faz parte e graças a Deus que existe a medicina porque é um aspecto mesmo que a gente é uma preocupação não preocupação mas procuro passar essa conscientização para as pessoas que a tendência nossa graças a esses recursos é viver muito mais tempo viver melhor então nós vamos viver mais tempo porque tem recurso para tudo a medicina é fantástica hoje o plano espiritual também trabalhou muito nisso trabalha na medicina com cientistas com todo esse lado para que proporcione para nós uma vida melhor por mais tempo então nossa geração que a gente já está um pouco mais avançado mas as outras gerações de chegar a 100 anos 110 anos vai ser super comum o normal porque os recursos de informações de alimentos que não tinha no passado quanta informação tem de alimentação que a gente ouve vê e busca a todo momento então é mais uma razão para que possamos viver bem então a gente tem que viver bem porque nós vamos viver muito tempo Carmen nós vamos ter muito tempo pela frente ainda tem muita vida ainda nós todos entendeu claro não é a gente sabe claro é o tipo da coisa que nós não controlamos um dia que pegarem o irmão fala que tem um fichário lá na mesa e pegaram sua ficha e levantaram e você vai embora meio que isso mas por problema de doença você vê talvez ela no passado uma tireoide já teria não teria nem aqui mais então graças a Deus para quem se repulse tem que usar mesmo entendeu então é mais um chamamento assim para que a conscientização dessa necessidade de despertar de vivermos bem Carmen vivermos bem alegre a vida fluir o fluxo lógico problemas vão existir sempre nós temos a consciência uma coisa muito importante que eu falo muito para as pessoas assim que nós não temos nenhum nenhum poder nenhum poder sobre o meio externo nosso nenhum poder qual o poder que você tem sobre você esse é seu então as situações externas que acontecem ao nosso redor nós somos impotentes totalmente agora como você recebe essa informação é você como isso te afeta é você você entendeu então você pode se abalar ou não ou ficar bem ou ficar tranquila então essa essa constatação dessa desse desse controle que as pessoas querem ter sobre tudo sobre o redor sobre os filhos sobre a vida sobre o trabalho isso passa isso vai num sopro então ela pode perder o emprego amanhã o filho pode sofrer um acidente a pessoa pode ter uma separação de um casamento e tudo mais e aí e como que você está entendeu então esse o poder que nós temos é sobre nós mesmos sobre a nossa essência aí sim a partir de mim eu posso me afetar ou não eu posso tudo parte por isso que é importante nós estarmos na conexão espiritual que é o tema da nossa palestra mas você vê como é abrangente o tema muito bacana e é bem apropriado para esse momento que a gente está vivendo porque quem larga a espiritualidade acaba abandonando a própria jornada interna de autoconhecimento e de autocortalecimento sim a possibilidade a espiritualidade é a vida você não tem fé e não tem conexão consagrada com Deus nada acontece a vida não flui as energias realmente não funcionam não se reequilibram não se harmonizam não tem nada porque você você passa uma existência sem isso perdendo grande oportunidade de ver essa comunhão que é da natureza do homem da nossa integração com as pessoas e que tudo é uma coisa só que tudo é um planeta tudo é uma essência só que nós estamos aqui então tem até uma frase que fala assim antes de você pensar em jogar seu lixo fora pensa que não existe o fora não tem fora seu lixo você vai tirar da sua casa para o aterro mas é a sua casa é o planeta então a conscientização vou jogar meu lixo fora mas não é fora não tem fora é aqui dentro é aqui é nós então essa manifestação toda da gente entender com as pessoas que tem essa conexão com tudo e percebe que tudo está conectado a pessoa pode conversar com uma planta e a planta interage isso é mais provado da própria água do trabalho do japonês ademoto que coisa linda que trabalho bonito também você trouxe também na época nele aqui para o Brasil então assim poxa você é vibracional você pode você está tudo conectado é uma coisa só é lindo isso é muito bonito e as pessoas infelizmente perdem essa oportunidade de conectar então aí é complicado não e o pior o que eu sinto né Adjalma é que tem gente desavisada que já acorda xingando falando mal dos outros só reclama aí quer que a vida dê certo preste atenção quer dizer se projeta uma energia torta como é que você vai atrair uma energia positiva não tem como porque o universo conversa luz para luz energia para energia quem se projeta nessa frequência que não é legal acaba caindo não é isso ainda mais agora que a transição planetária está todo mundo mais sensível tudo isso está super potencializado e nós precisamos realmente curar essa carga negativa das pessoas que ainda não descobriram o seu ponto de apoio o seu ponto de equilíbrio a sua energia de fé que está na alma que está no coração sim está dentro de cada um isso é fundamental uma maneira você fala da fala da comunicação quando a gente trabalha esse chakra o laríngeo o chakra laríngeo ele tem a manifestação do quinto elemento do éter da quinta essência que traz essa manifestação da palavra da fala de você projetar isso aqui de uma maneira que cada palavra que você joga no universo que você está falando é uma grégua que está formando você está formando palavras você está jogando você está despejando um som de uma palavra que ressoa positiva coisas positivas coisas bacanas legais ou coisas negativas se falar um dos outros reclamar da vida ficar chateado põe a culpa no blá 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 então isso tudo a conscientização é muito importante quando a gente trabalha esse chakra no processo apométrico para que as palavras das pessoas sejam palavras positividade elevação palavras boas para que forme uma egrégora a volta dela de luz mesmo pela palavra a palavra tem poder a palavra tem muito poder enquanto ela está pregoando todo esse lado que você comentou ela está criando um lado negativo dela que só reforça o negativo só reforça o lado ruim só reforça coisas natural então essa conscientização é muito importante quando a gente tem essa conexão muitas pessoas podem perguntar como que eu vou saber se eu estou ou não estou como que eu sou um ser sensorial em sabendo isso a maior comunicação sensorial que nós temos é a nossa intuição a intuição é a nossa alma falando conosco sabe então a intuição quando a vez dos processos que você trabalha na espiritualidade ou metria ou outros processos que existem que vão limpando vão harmonizando todo esse lado todo esse campo vão trazer para ela para dentro dela que permita que cada vez mais ela dê valor à intuição dela a intuição ela não tem erro a intuição ela é ela é uma assertividade muito grande porque ela é o todo o universo falando com a gente é manifestação da nossa alma então sem entrar processos internos de ego de questionamento então eu falo sempre para as pessoas que são 3 segundos que a pessoa tem entre entrar a intuição e entrar o processo mental porque quando entra a intuição aí vem aquele mental não, peraí mas isso não dá aquela coisa do tico e teco conversando mas eu não consigo mas eu não posso é o mental é o limitante e a intuição fala vai, faz, compra e pá vai, faz a intuição tem uma força muito grande então quando a pessoa está no processo dela interno e seguindo a sua intuição vai embora vai, não tem nem porque é dentro dela não tem como explicar você não consegue passar a intuição para o outro é impossível no lado se você tiver uma pessoa de uma capacidade junto com você muito grande confiar porque o que você sente internamente pelo processo intuitivo você não consegue passar para as pessoas normais comuns porque a pessoa fala não, mas você é louca mas isso não existe imagina que absurdo então o seu próprio trabalho imaginar na proporção de quanta intuição você teve no passado para poder chegar onde está hoje com toda essa proporção de gente e teve que seguir a intuição essa toda essa força toda entendeu é isso e aí sim trilha um caminho porque o mental ele vai sempre racionalizar vai sempre minimizar sempre trazer aquela formataçãozinha pequena não, não pode você não tem capacidade isso não vai dar certo isso é pequeno nossa, que louco você é louco tanta gente que foi chamada de louco com tantas ideias maravilhosas mas eu estou eu sinceramente estou querendo ver o que vai brotar pós pandemia a nível de tecnologia inovação e ciência para a nossa amada humanidade porque com certeza muita coisa boa vai surgir para simplificar a vida para melhorar inclusive a autoestima das pessoas e o amor próprio e essa comunicação verdadeira porque o que falta entre a gente seres humanos é a comunicação por incrível que pareça nós temos a internet que está sendo maravilhoso para mim desde o ano passado que a gente está todo dia ao vivo aqui duas horas por dia etc mas eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade de comunicação verdadeira de olhar o olho e realmente falar o que sente exprimir o que quer o que precisa o que falta o que não está bom e os problemas poderiam ter sido resolvidos lá atrás se nós como humanidade soubéssemos como conversar e agora com esse evento em tecnologia todo mundo está lá no seu dispositivo eletrônico com o seu escritório pessoal ou a sua privacidade sei lá o que você reúne o pessoal se bem que agora já estamos em isolamento social mas cadê a comunicação verdadeira e Sanjermen tem falado bastante quando eu medico de manhã e eu até falei sobre isso semana passada que o grande problema que a gente vai ter que readaptar a nossa forma de ser é a comunicação verdadeira porque a gente se comunica mas assim é o whatsapp manda um recado faz um sei lá qualquer coisa deixa alguma coisa gravada escreve algo mas de alma para alma será que está todo mundo realmente dizendo o que sente está expressando no coração porque depois o corpo físico fica doente porque trava a garganta em vez de limpar a situação na hora que acontece como é que você vê isso do ponto de vista você tem razão assim toda porque nós eu digo uma geração que muitas nós vivemos que já vimos outras maneiras de comunicação para nós a internet é nova ainda para nós digo eu você todo esse pessoal nós temos a internet para nós é novo nós somos quase a mesma idade então assim é novo e a gente já viveu de outras maneiras de comunicações muito mais primitivas difíceis mas comunicava perfeitamente tudo funcionava bem era difícil e hoje está muito fácil então esse aspecto hoje da tecnologia assim eles serem encarados como um complemento é fora de série mas não ser o principal então esse aspecto que você falou é fundamental das pessoas terem a possibilidade de estarem no olho de serem verdadeiras de serem reais sabe de terem aspectos assim de trabalho interno de conexão de alma para alma daquela o abraçar aquela coisa de ter o lado da pessoa assim de você puxa vida uma conexão muito forte então esse lado como nós estamos hoje complementa e ajuda muita gente que está nos assistindo o que está vendo e tudo mais mas não é o principal não pode ser o principal tem que ser ainda a conexão e começa olha isso é uma importância tão grande e tão simples porque começa na própria casa começa no próprio núcleo familiar de cada um começa na própria lagarna na casa na vizinhança no bairro na família é esse lado não adianta ir buscar o outro que está do lado do mundo para viajar o planeta se você não consegue cumprimentar dar bom dia para o seu vizinho do outro lado então é simples então assim é de uma grandeza muito grande mas começa onde você está na cortesia no amor as pessoas que estão próximas quem está próximo de mim eu posso fazer quem está próximo de mim quem está do outro lado eu não posso fazer não adianta então assim eu vou trabalhar as pessoas que têm possibilidade de trabalhar que é o meu núcleo de pessoas que eu tenho próximas só que isso vai contagiando porque você pode ir aumentando isso tendo essa consciência que você falou que é muito importante as pessoas irem abrindo para isso que é fundamental isso essa conexão de alma das pessoas isso não pode perder as tecnologias elas vão se aproximar cada vez mais vai ser cada vez nós nem vimos ainda o que vai acontecer porque vai vir muita coisa muito legal ainda pela frente então vai ter nem sei mas vai vir muita coisa claro porque a gente sabe como que é o dinamismo disso então mas que nunca se perca isso nas pessoas do olho no olho do falar do sentir do sorriso da transmissão do amor como essência do cardíaco realmente trabalhar essa conexão é verdade é bem isso mesmo quando o papo é bom voa o tempo tem só 5 minutos amanhã eu estou aqui com a gente com o Albano Macedo a 5 horas sobre esse mega eclipse que vai acontecer na sexta-feira dia 19 o mais longo eclipse lunar parcial lunar da lua do século olha só não vai perder porque vai ser tudo de bom e na quinta-feira às 7h30 da noite o Albano vai fazer uma vivência no Zoom 60 reais te dando o teu mapa astral para saber qual é a interferência do eclipse na tua vida agora e é legal porque afinal é o maior eclipse do século o mais longo o nosso querido terapeuta amigo já de muito tempo o Djalma Oliveira Neto está disponível para atendimento de radiestesia e apometria contatos com a Super Liza na Pax vocês tem o whatsapp em todas as nossas mídias sociais manda um beijo para a Rose Clem e para a sua família eu queria que eu passe a sua mensagem final ok obrigado nossa mas realmente o papo é bom o tempo passa rapidinho né Carmen nossa que pena mas é isso mesmo acho que o bom é que fica gravado a tecnologia não me permite então outras pessoas também vão poder assistir mas é isso acho que a conscientização da importância nossa nesse meio de tudo estar para dentro de nós eu queria terminar com essa mensagem dessa conscientização não adianta buscar no externo aquilo que você não tem dentro de você não adianta se buscar no outro aquilo que você não tem dentro quando você não está bem com você mesmo se a pessoa a mulher o homem entra para dentro procura alguma coisa interna evite relacionamentos afetivos evite encontrar alguém que vai completar você que na verdade não é complemento tem que ser sempre andar junto crescer melhorar quando a ideia do complemento do lado afetivo emocional porque eu te falei que eu sou campeão de audiência é que eu vou procurar alguém que me completa se te completa é porque falta alguma coisa então isso está errado você tem que estar pleno eu quero alguém que me acompanhe eu não quero alguém que me completa eu quero alguém que me acompanhe que me ajude em muitas coisas que vamos crescer juntos e eu cresço e ela cresce junto o relacionamento é assim então as pessoas manifestarem sempre essa consciência estar dentro delas e a partir delas a partir de você estar dentro de você o mundo ao seu redor tem outro significado muito maior e muito mais do mundo tá bom? Obrigado gratidão tá bom? Obrigada a você Djalma a gente combina outro dia pra você voltar pra continuar falando sobre o seu trabalho maravilhoso Olá família Paxi Djalma Ligera Neto radiestesia e apometria atendimentos individuais online ou presencial na Paxi converso super laisa beijo na família beijo em todos gratidão namastê gratidão obrigado obrigado pela oportunidade obrigado 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 Obrigado